Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a carreira de contabilista Tipos de cargos, dicas de cursos, especializações Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse vídeo aqui Só que antes pessoal, peço que vocês inscreva-se aqui no Contabilidade TV Faça com mais de 67 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil empresarial é gratuito Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao assunto do vídeo Bom pessoal, independentemente do porte da empresa, grande, pequena ou média Uma empresa vai sempre precisar dos serviços de um contador, de um contabilista com bastante frequência E o mercado dessa área ali está sempre aquecido Mesmo em tempos de crise, porque a contabilidade ela é sempre estratégica Mas os empregadores exigem cada vez mais pessoas capacitadas e capazes de identificar e interpretar As informações apresentadas pelos números e demonstrações contábeis Para poder assim tomar a decisão correta na empresa Sendo assim, como as empresas procuram profissionais bastante capacitados na área da contabilidade Não tem uma outra opção a não ser investir em você mesmo E melhorar o seu conhecimento contábil para poder ajudar na tomada de decisão das empresas Tem sim que investir em colegação profissional mesmo Pelo menos caso você queira se dar bem na contabilidade No vídeo de hoje eu trouxe os tipos de cargos Os diferenciais e todas as possibilidades de especialização na área da contabilidade Aliás, esse contabilidade que é um setor bastante promissor para o futuro Primeiro eu vou falar sobre o perfil do profissional contabilista O perfil do contador Já faz bastante tempo que o contador deixou de ser aquele profissional unicamente burocrático Quando ele era chamado de apenas guarda-livros Está certo que hoje em dia ainda existe bastante burocracia Mas contabilidade não é apenas isso Principalmente nos setores estratégicos e gerenciais Atualmente o contador desempenha até a importante função de consultor de negócios Por isso o contador de hoje em dia deve ser mais arrojado e dinâmico Além disso é preciso estar em um processo constante de estudo e atualização Se desejável, ser um autodidata ajuda bastante também no perfil do contador Uma vez que você vai estar aqui sempre estudando e procurando novos conhecimentos Para agregar para você e sua empresa Organização, disciplina, responsabilidade, ética Tudo isso aí é importante para o contador moderno Principalmente se você atua com questões financeiras, tributárias, questões contratuais Econômicas e patrimoniais de uma empresa Sem essas qualidades aí, qualquer errinho pode resultar em multas E prejuízos enormes para a empresa Um verdadeiro contador é aquele cara que acompanha de perto as mudanças nas leis tributárias Contábeis e empresariais Tem que estar atento em cada mudança, em cada alteração O verdadeiro contador então ele assegura que as escriturações sejam feitas de maneira correta E também que seja feito de maneira adequada o recolhimento de tributos Evitando assim dores de cabeça para as empresas Só que além de tudo isso, o contador profissional bacana mesmo Ele tem que saber interpretar números Transformando aqueles números em informações fundamentais para a tomada de decisão aí nas empresas Conhecimento de informática, se desejável conhecimento de línguas Tais como aí o inglês Conhecimento geral e profundo conhecimento técnico das normas contábeis Tem que conhecer muito também de legislação tributária e empresarial O profissional contábil que reúne todas as qualidades certamente vai ter grandes oportunidades aí nesse setor contábil Aí volá, carreira vai que vai Bom, as pessoas sempre me perguntam que tipos de cargo uma pessoa que se forma em ciências contábeis pode exercer E a área de ciências contábeis certamente é uma da área que mais oferece oportunidades aí no mercado corporativo Isso ocorre porque as empresas necessitam de profissionais que atuem em funções operacionais, funções táticas e funções estratégicas Foi por isso inclusive que o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC O CFC regulamentou por meio de uma resolução, a resolução CFC número 560 barra 83 Várias competências específicas do profissional contabilista e entre elas são as seguintes A primeira e muito óbvia, contador As possibilidades de atuar como contador são muitas Tais como contabilidade gerencial, contabilidade de custos, contabilidade comercial, contabilidade industrial, contabilidade rural, contabilidade hospitalar, contabilidade imobiliária, contabilidade de seguros E dá até para atuar em entidades sem fins lucrativos Então trabalhar como contador é bastante possível, te dá bastante oportunidade Uma vez que toda empresa precisa de um contador Inclusive ONGs, inclusive autarquias e fundações sempre precisa do contador Então se você quer ser concursado também, existe a possibilidade de você atuar como contador Um outro ramo que é possível você atuar caso estude ciências contábeis e seja um contabilista É você ir para a parte da auditoria Vamos supor que você não quer ser contador Então você pode ser auditor A auditoria inclusive é uma das áreas que mais cresce aí no setor de ciências contábeis O auditor ele é responsável pela análise minuciosa da aplicação de recursos financeiros O auditor ele avalia desde a forma como os recursos são administrados e os recursos são aplicados Até a identificação de irregularidades nos processos de controle financeiro Sem auditor é uma parte muito interessante da contabilidade Eu particularmente me interesso bastante Um outro ramo da contabilidade que é possível você atuar é como consultor O profissional da contabilidade pode atuar na consultoria contábil Esse aí é um setor bastante considerável e dá para fazer muita coisa Como por exemplo ser consultor na parte tributária Fazendo a parte tributária Você também pode ser consultor da parte de comércio exterior Consultor no setor de contabilidade internacional Contabilidade de custos Contabilidade de custos Tecnologia da informação Ela consiste em um exame minucioso que pode constatar Desvio ou utilização indevida de recursos financeiros Conforme a resolução do CFC nº 560-83 em seu artigo 3º As perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais Bem como as auditorias são de exclusividade dos profissionais da contabilidade Ou seja, nenhum outro profissional pode exercer esse tipo de função Por exemplo, um engenheiro não pode fazer perícia contábil Tem que ser formado sim em ciências contábeis para poder atuar nesse ramo aí Beleza pessoal? Um outro ramo que você pode atuar é como analista financeiro O contabilista poderá atuar nas organizações como analista econômico financeiro Em três aspectos Entre eles, análise de investimentos Análise de crédito E análise de desempenho Então é uma parte bastante promissora também Dá para atuar também como gestor de empresas Essa atividade gestor não se restringe apenas a quem se forma em administração O contador também pode ser sim gestor de empresas E talvez pode ser até melhor que um administrador Desde que ele esteja preparado quanto o administrador Isso acontece porque o profissional contabilista Ele tem um profundo conhecimento em finanças Entende muito de custos e principalmente de fluxo de caixa Sendo assim, muitos contadores têm estado aí no cargo de gestor de empresas Em várias e várias instituições corporativas Em razão das constantes mudanças tecnológicas Em razão também aí da globalização e de outras coisas que têm mudado bastante Estão surgindo muitas funções para a carreira contábil Além de todas essas que eu disse aí para vocês Eu não vou ficar falando sobre todas elas Essas daqui são apenas algumas Você pode pesquisar no Google E aqui no próprio YouTube Que você vai encontrar muito e muito mais Coisas que você pode fazer sendo um contador Mas eu já vou adiantando para vocês que o futuro é bastante promissor O contador do futuro vai atuar bastante também em outras áreas Tais como contabilidade ecológica Auditoria ambiental Uma vez que o mundo inteiro está começando a se preocupar bastante Com a preservação do meio ambiente Investigador de fraudes contábeis Contabilidade estratégica Contabilidade internacional também é uma área bastante promissora Contabilidade aplicada à logística E atividades contábeis ligadas à educação Tais como por exemplo ser um instrutor Ou ser um professor Vale lembrar também a parte da contabilidade Onde você faz aí pesquisas e produção de livros Então dá para atuar em bastante coisa bacana aí Tanto agora quanto no futuro aí sendo contador É a profissão do futuro sem dúvidas Mas apesar da carreira ser bastante promissora Eu não recomendo você entrar nela Unicamente pensando nisso Você tem que ter o perfil Tais características que eu já falei agora há pouco E principalmente você tem que gostar de tudo isso aí Mas o perfil é fundamental Tem que ser proativo Saber trabalhar em equipe é fundamental Aliás não só na contabilidade Como em qualquer área Trabalho em equipe é fundamental É necessário também desejar um pouco de criatividade Buscar constante atualização profissional Até por isso que eu disse que é muito interessante O perfil do contador Que quer se dar bem mesmo aí nesse mercado Ser autodidato Porque o autodidato ele está sempre buscando conhecimento E o verdadeiro contador ele precisa desse perfil aí Autodidato Ele tem que buscar o conhecimento e se atualizar sempre Seja aí lendo livros Fazendo cursos de atualização Ou participar de seminários Leiras e congressos Recomendo também bastante você estudar uma segunda língua Principalmente o inglês Seria desejável o espanhol também Mas comece aí pelo inglês A gente sabe que o inglês é o principal idioma A ser dominado aí pelos profissionais do mundo corporativo Na verdade hoje em dia inglês não é nem diferencial Em inglês já é obrigatório você saber Caso você queira realmente se destacar Atualmente aquele profissional que quer se destacar Realmente não fala inglês Ele é automaticamente descartado Então você tem que aprofundar aí no inglês Hoje em dia tem muitas e muitas ferramentas Para você poder estudar Aqui na internet tem várias e várias ferramentas Inclusive gratuitas para você poder aprender Inglês é fundamental Então é isso pessoal Espero que eu tenha ajudado um pouco nesse vídeo Eu já vou encerrar ele aqui para ele não ficar um pouquinho longo demais Prometo trazer para vocês aí Novos vídeos como esse Explicando um pouco mais os ramos da contabilidade Que você pode atuar O que é desejável para o perfil do contador Que quer se destacar E também aí o que a gente precisa fazer Para poder progredir aí na carreira Tem que precisa dizer né Que fazer cursos Estudar em inglês Inscrever-se no canal Rotabilidade TV Para se manter sempre atualizado É o mínimo que você deve fazer Para poder ser um profissional aí De destaque no mercado Muito obrigado por assistir o vídeo aí E até a próxima No final desse vídeo Eu vou deixar aqui do lado esquerdo Um link Para você inscrever-se no meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de contabilidade A gente vive No lado direito Eu vou deixar um outro link Para você poder É... Acompanhar ali Novos vídeos aqui do canal E no canto inferior Uma fotinha minha Para você clicar ali E inscrever-se aqui no canal Muito obrigado E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus abençoe Pois não somos ninguém Fui! Inscreva-se! 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 Inscreva-se!